Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. Primeiramente, peço desculpas pelo horário em que o nosso conteúdo está entrando. Novamente, estou sem internet, tive que fazer todo o procedimento, tudo aqui pelo canal, com a minha rede 4G. E vocês sabem que o download, que o upload, perdão, é um pouco mais lento do que o normal, do que você quando usa ali a tua internet, internet rápida, etc. Você sobe o vídeo bem mais rápido, então tive esse pequeno problema, porém, mas o vídeo está entrando aqui pra vocês. Eu quero conversar sobre alguns temas. Primeiro, o Luiz Castro, TF, cadê o técnico? Cadê o técnico? O Botafogo está resolvendo ali as questões burocráticas para o pagamento da multa recisória e o técnico português chegará ao nosso glorioso nos próximos dias ali. Ele tem um jogo pela sua equipe no final de semana. A tendência é que tudo seja resolvido nos próximos dias e ele finalmente chega ao Botafogo na próxima semana para começar ali os trabalhos. Porém, internamente, ele já tem feito alguns trabalhos, a parte de consulta do elenco, até mesmo consulta de prováveis reforços do Botafogo para o campeonato brasileiro. Mas esse é assunto que eu quero conversar com vocês nesse nosso vídeo do horário do almoço. A imprensa, parte dela, não tem entendido o processo e o projeto do Botafogo. Alguns têm falado algumas besteiras. John Texer tem sido constantemente atacado pelas suas ações, né? De ontem, ter ido ao estádio Newton Santos, ter ficado com a torcida, ter participado ali de momentos, tirado foto, curtindo, fazendo que vai colocar dinheiro no time. E alguns estão interpretando isso de maneira errada, falando que ele está falando demais e está agindo de menos. Lembrando que o contrato final foi totalmente resolvido nesses últimos dias e só faltam agora as questões burocráticas para que ele seja assinado. Teoricamente, a partir deste momento, o John Texer terá a caneta na mão para definir tudo e o novo CNPJ estará em suas mãos para ele fazer contratações, para ele fazer tudo, tudo que tem que ser feito para o novo Botafogo. Vou pegar aqui nesse nosso vídeo algumas falas de jornalistas e vou dar aqui também a minha opinião a respeito desse tema. O que tem acontecido tem colocado mais ansiedade nos torcedores alvinegros que já estão ansiosos, esperando os reforços e você tem tido ali algumas visões bem deturpadas do que está acontecendo nesse processo. Daqui a pouco, após a vinheta, eu volto. Mas antes, eu quero que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, mande esse vídeo em seus grupos aí para vocês darem uma moral. Estamos chegando a 160 mil inscritos e também eu peço que vocês inscrevam-se lá dentro do nosso 1xBet, parceiro do canal. Link aqui no primeiro comentário. Vocês vão fazer o cadastro, usar o código do canal do TEF. Por exemplo, colocaram 10 reais, vocês poderão ganhar 20 ali. Então tem muitas coisas boas a respeito do 1xBet. Se você ainda não é um inscrito no 1xBet, inscreva-se lá porque vocês ajudam o canal do TEF aqui no primeiro comentário. Segundo o Carlos Eduardo Éboli, no programa Seleção Esporte TV de hoje, ele mandou a torcida ficar atenta às movimentações de John Textor. Abro aspas para o comentarista. É muito importante que a torcida do Botafogo fique atenta às movimentações do John Textor. É legal, vem dinheiro, futebol é empresa, mas o que já me causa um certo desconforto é que só falta o Textor entrar no estádio, apagarem as luzes e ele entrar com aquele caminhão de luz mandando beijo para a torcida com o locutor anunciando. Tem que ter calma. O gringo está muito feliz com esse calor humano que está recebendo da torcida e ele está gostando desse protagonismo. Mexe com a vaidade dele, mas já está falando além da conta. O Textor está ali, o torcedor está curtindo, ele está curtindo o momento. O que tem a ver? O que tem de errado nisso? Nada. E ele continua. Falta ao Textor esse conhecimento maior sobre a cultura do nosso futebol. Estou falando isso como alerta construtivo. É a expectativa falsa por resultado imediato que derruba a treinadora aqui no Brasil, que provoca reações agressivas exageradas contra os próprios dirigentes. A gente acredita muito aqui na varinha de condão em pó de pirilipimpim. O fundamental é explicar o projeto. É só pegar uma das 527 entrevistas que o Textor deu e ouvi-las. Simples assim. Tem tantas entrevistas do Textor. É só você pegar alguma e ouvir. Não apenas trechinhos separados. Simples. Simples assim. A falsa expectativa pode, inclusive, derrubar precocemente todo esse projeto, que é a salvação da lavoura. O Éboli. Primeiramente, o torcedor botafoguense tem a ciência do que está acontecendo com o clube. Claro que alguns não, que alguns estão assim, não entendendo bem. Mas a maioria sabe que o projeto é gradativo. Recomendo que você assista alguma das entrevistas. Tem até mesmo no grupo que você trabalha, no Grupo Globo. Tem duas ou três. Inclusive, uma com o Capelo. Se você quiser, aqui no canal também tem. Não tem ninguém iludindo. O projeto é bem claro. Aqui na minha entrevista com o Textor, ele fala. O projeto desse ano é gradativo. Ele não quer ver o Botafoguense sofrendo novamente, com possibilidade de rebaixamento. Ele fala isso aqui na nossa última entrevista. Outro, que foi o Mauro César Pereira, falou a respeito do John Textor. John Textor estava lá no camarote muito sorridente, mas o Botafogo tem que correr. Dentro de um mês e meio, um pouco menos será a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que se fortaleceu e agora tem um novo e ótimo técnico. O Botafogo não colocou em prática nenhum de seus planos com o novo investidor. Já colocou sim, né? Alguns pontos, né? Por exemplo, terminou o processo totalmente agora de você conseguir, para ter a assinatura contratada, você já mudou o diretor de futebol, você já contratou um especialista scout, você já teve coisas feitas sim. Só repito, vejam as entrevistas, vejam o que está acontecendo. Vocês não estão vendo, vocês estão tirando tudo isso aí não sei da onde. O novo técnico não se apresentou, os reforços não chegaram, e o time é o da Série B do ano passado, sem técnico e sem alguns jogadores importantes. É um time muito fraco para a Série A, e o confronto contra o Flamengo deixou isso muito claro. O tempo está passando, e o relógio corre contra o Botafogo, que se não andar rápido, vai fazer as primeiras rodadas com um time muito fraco, correndo o risco de perder pontos importantes na volta à primeira divisão. Um ponto é, o Botafogo tem que acelerar. Todos os processos precisam ser acelerados, para que até semana que vem, o técnico chegue, e os jogadores também, para que a gente consiga ter um time já bem treinado para o Campeonato Brasileiro. O meu foco é Campeonato Brasileiro. As 6 a 8 contratações que virão, elas precisam ser pontuais, e elas precisam chegar ali, pelo menos até a primeira quinzena de março, para que o Luiz Castro consiga trabalhar com a equipe. Este é o principal ponto. Você também teve o Lédio Carmona falando, acho que tem que resolver logo a questão do técnico, urgentemente. Vai contratar jogador? O time vai melhorar? Evidente que vai. Para ser minimamente ajustado, precisa chegar a um tempo. Hoje não tem time e não tem técnico, dinheiro ele tem. Fazer uma reunião de bons jogadores e formar um time é fundamental. Não tem tempo para isso. O campeonato começa no dia 9 de abril. Eu, particularmente, acho que ainda não é tempo para desespero. O time do Campeonato Brasileiro será outro. Tem tempo ainda. Se o Castro chegar até o dia 9, colocando gente, colocando exagerado, até o dia 9 de março, ele terá pelo menos 30 dias de tempo para preparar o time visando o Campeonato Brasileiro. 30 dias, uma pré-temporada. Dá tempo. Basta tudo acontecer nos próximos dias. Pagamento da multa, acerto com o Castro, chegada do Castro, chegada de reforços, separar quais jogadores você vai querer que sejam utilizados no Campeonato Brasileiro e começar a arrumar o time. Está tudo ainda dentro do controle. A ansiedade do torcedor botafoguense é real, existe, eu estou ansioso como vocês estão também. Estou doido para anunciar reforços aqui já assinados, não contratações que estão sendo negociadas. Porém, o que a imprensa está fazendo é um massacre antes da hora. É um massacre desnecessário em cima do John Tech. É isso. Um abraço, estamos juntos, fiquem com Deus. Mais tarde tem noite alvinegra. Não sei que horário, depende da minha internet. Se minha internet voltar, ele entra mais rápido. Se demorar, vai entrar mais tarde, porque é complicado essa internet. Esse almoço com TF hoje virou quase um café da tarde com TF. Um abraço, tchau, tchau e fui. e tamo junto, valeu.